Plantei a semente da paz Dentro do meu peito Mas que contradição Pra nascer uma flor Tenho que regar Com lágrimas da dor Com lágrimas da dor Meu irmão Pegue a estrada agora Aproveite seu tempo O tempo é tudo O tempo é mulo O tempo é pouco A vida para Seu tempo não para não Seu tempo na contramão Beber a água do mar Salgar a carne Pra não perder no tempo Beber a água da chuva Te dar um abraço Te dar um beijo Olha o sol Olha a noite Olha os calmos Seu tempo na contramão Seu tempo não para não Meu irmão Pegue a estrada agora Aproveite seu tempo O tempo é tudo O tempo é mulo O tempo é pouco A vida para Seu tempo não para não Seu tempo na contramão Seu tempo na contramão Beber a água do mar Salgar a carne Pra não perder no tempo Beber a água da chuva Te dar um abraço Te dar um beijo Olha o sol Olha a noite Olha os calmos Seu tempo na contramão Seu tempo não para não Seu tempo na contramão Seu tempo na contramão